Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que boda é esse? Invasão, mano. Qual que o sumir que tá aqui, pede? Olha ele aqui. Operando. Muito obrigado. Obrigado. Mandar aqui dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom. Atenção. 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 Bom, aqui é a respiração. Tarefa concluída. Voltando para a base. Sinalizador lançado. Tira. Mas eu estou barra quanto? Alguém presta atenção aí. Ué. Corri. Não mostre quanto que eu estou, Streaky. Aqui? Quinze, né? Agora quinze. Eu acho que eu me voo, mano. É um adeus aqui. Eu acho que eu me voo, mano. É um adeus aqui. Tiviria até asaneiro. Tiviria até as... E, por que, filho de puta? Ten-se, né? Tivíia até as meras. Tivíia até as meras. De todas as meras. Tivíia até as meras. Eu mutei, eu mutei até o Discord Tá jogando contra bot Esse modo que é misturado, mano Tem player e bot Infelizmente Divesse só player Seria muito melhor Não tenho A MP5 tá muito big ainda Você tá louco, mano Barbe 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 Os homens estão indo barbando, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse sapo Ó o Django logic Nem fudendo Nem fudendo que ele matou no a mano que isso cara Já sabem quem sou eu, nano O player mais solda do ano No lobby BR sempre amassando E no gringão tô voando Batendo record Sempre batendo record